A Londrina que eu quero daqui 10 anos é uma Londrina com o seu maior desenvolvimento econômico, com uma saúde, com segurança para todos, com a inclusão social, com menos moradores de rua. Essa é a Londrina que eu mudei há 14 anos e vivo até hoje aqui. Eu quero que Londrina agregue todos esses pontos aí para se tornar uma das melhores cidades do sul do país. Londrina 90 anos. Oferecimento. A Yuxi Engenharia. Referência de qualidade. Léo Cosméticos. O Mega Shopping da Beleza. E Hospital Unimed. Nosso cuidado para você. Um presente para Londrina. Música Obrigado.